Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma book tag aqui para o canal, mas antes disso, roda a vinheta! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma book tag que se chama Divertidamente, que eu vi no canal da Kabuki TV Eu vou deixar aqui nos cards para depois você conferir esse vídeo, você ir lá correndo, conferir o dela Bem pessoal, vamos resolver algumas questões aqui, que é a questão do horário de quinta-feira O horário de quinta-feira é ao meio-dia, mas só que eu não estou conseguindo, então eu vou mudar para 6 horas Então toda quinta-feira, 6 horas, haverá vídeo no canal dos leitores e no domingo, meio-dia normalmente Mas vamos deixar de enrolação e vamos para a tag Divertidamente Pessoal, essa tag é constituída por 5 personagens e cada um ele representa alguma coisa na vida das pessoas E eu assisti o filme esse dia e achei maravilhoso e vi a tag e vim responder aqui para vocês O primeiro é A Alegria, que é um livro que ao você ler te trouxe muita alegria e foi Anne de Green Graves Sim pessoal, esse livro me trouxe muita alegria por causa da empolgação da Anne E muitas coisas que ela não via problema em nada, que ela queria viver a vida, havia solução em tudo Ela é tipo uma poliana, mas uma poliana mais grande e uma poliana mais alegre Então eu amei esse livro e foi um livro que me trouxe muita alegria E apesar de tudo eu vou trazer resenha dele aqui para o canal O segundo é, o segundo sentimento é Nojinho, que é o livro que você leu que te deu mais nojo E que foi Tartarus até lá embaixo, do John Green Sim pessoal, já tem resenha desse livro aqui, eu vou deixar aqui nos cards Mas foi um livro que me deu muito nojinho por causa que tem uma parte que a Asa Lomes, a personagem Ela coloca álcool em gel na boca e isso me dá muita agonia porque ela tem pão, né pessoal Então foi o livro que eu tive mais nojinho aqui para vocês, confesso E também tem pessoal, o Medo Que é o livro que te deixou mais com medo E foi um dos últimos vídeos aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards para vocês Que é Bird Box Vou revelar para vocês que esse livro me deixou com um pouquinho de medo sim Mais do que o filme e muito pessoal, então foi um dos livros que eu tive bastante medo Bem pessoal, agora nós vamos para Tristeza e um livro que você chorou muito Que foi A Culpa das Estrelas Tinha que ser John Green nessa categoria, né pessoal Sim pessoal, A Culpa das Estrelas foi um livro que eu chorei muito, também chorei muito no filme E por último pessoal, é uma tag bem rapidinha esse vídeo Mas por último eu trago para vocês aqui um livro que te deixou com raiva Que é A Raiva Que foi Quem das Cartas do Barry Cole, autor parceiro aqui do canal Também tem resenha desse livro, eu vou tentar deixar aqui nos cards se não já encheu Mas foi um livro que me deixou com bastante raiva logo no final do livro Ainda bem que não foi no começo, né Que é onde eu descubro o Ivan Deixei até marcações aqui Onde eu descubro o Ivan e fico com bastante raiva Bem pessoal, essa foi uma tag bem rapidinha aqui para vocês Eu sei que vocês amam tag aqui no canal E essa é a segunda tag Eu vou deixar a primeira aqui também Se não conseguir deixar aqui, eu deixo na descrição do vídeo Então é isso pessoal, essa foi a tag Divertidamente Se você gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo E até o próximo vídeo Então é isso galerinha E tchau